Então, evidente que o Adriano deve ter se preparado bastante, até porque tem que levar de volta e devolver a derrota. É, ele já se conhece ainda. Adriano Martins de bermuda vermelha, quase toda vermelha, e o Jamil vermelho e branco. Tem a fita azul, o Jamil, e a vermelha, o Adriano Martins. Sempre se estuda aí, né, bem estudado esse golpe, logo no começo da luta. Jebezinho só para afastar o adversário. Muito bem preparado realmente o Adriano Martins, claro que o Jamil Silveira sabe disso. É, ambos conhecem o jogo de cada um, então devem ter mudado a estratégia aí para surpreender, usar um golpe que possa surpreender aí. Lutadores experimentados. Você curtindo conosco, Mr. Cage 5, aqui direto do Centro de Convenções do Manaus Plaza Shopping, dia 29 de abril. Se esquivou bacana, Adriano Martins. Adriano está usando o jab aí com a mão direita. Já deixou, já cruzou, esquerda e direita. Está usando bem o boxe o Adriano, está usando aí sempre a mão direita à frente para fazer com que o adversário movimente sua guarda e acaba abrindo para ele engolpear com a esquerda. Se esquiva muito bem também o Adriano Martins. Vai para cima o Jamil. Por enquanto, muito estudo. Ali são dois atletas preparados, você sabe disso. Preparação. Dá o kick. Chutou muito bem o Adriano, sempre ali na linha do joelho. Vai minando, né? É, que é para fazer com que também o atleta troque de base. Você pode ver que ele continua mantendo a perna esquerda na frente. Na frente. Então, o Adriano acaba chutando ali para ver se troca a base para favorecer o jogo dele. Facilita, porque aí o cara que trabalha com a base invertida tem mais dificuldade. Você vai aprendendo como é que o MMA é jogado aqui no programa Fã Esporte, na TV Fã e no AmazonSat. Tentou um direto de esquerda, não entrou. Boa entrada. O Adriano tem a mão muito pesada, Gilmar. Então, esse golpe aí que ele está soltando aí pode ser que garanta uma boa posição na luta para ele. Muito bem na luta. Os dois lutadores aí, realmente, uma boa luta para você. Muita trocação, uma luta franca. Os golpes não estão encaixando, mas uma luta muito boa. Jebzinho só para afastar o adversário com a direita. Esse primeiro round sempre é de muito estudo. Você vê que o Adriano está se soltando na luta. O Adriano está tentando o golpe, mudando as combinações. E tem um detalhe, né? O lutador canhoto é difícil de defender. O Adriano Martins trabalha muito bem com a esquerda atrás. Ele joga a direita para confundir e entra com a esquerda. Ó, sempre jogando... Bom chute do Adriano contra a golpe do Jamil Silveira. É sempre jogando a direita para confundir e ele entra golpeando com a esquerda. Uma grande luta, mais uma grande luta no Mr. Cage 5. O Adriano é muito concentrado, o Jamil também. O Jamil vem estudando o jogo do Adriano. E o Adriano já sabe, tenta corrigir o que levou à derrota e imprimir um jogo mais forte aí. Você está vendo que o público está calado, tem luta, tem trocação. Está encaixando aí o Jebe. Jebe de direita, Adriano Martins. Entrou bem aí, cruzado do Jamil. Esse cruzado é muito perigoso, João. Perigoso mesmo. Passou raspando, mas pegou. Até porque ele é mais baixo, ele fazendo cruzado na altura do ombro dele pode ocasionar de acertar a ponta do queixo do Adriano. Aí não tem bom. Pegar na ponta do queixo é chão, não tem jeito. Mr. Cage 5 para vocês aqui no programa Fã Esporte, na TV Fã e no AmazonSat. Se esquivando muito bem saindo da luta com coerência, o público sabe disso. Tem que ter competência para isso também. Bom chute rodado do Jamil Silveira. Você vê que ambos estão se soltando na luta. O Jamil permanece aí com a mão direita. Está ficando melhor ainda. Quase acerta o Daniel. É. Uma luta muito boa, olha só. Tentando aí o soco voador. É. Imaginando o que passa na cabeça da Adriano, é uma revanche, lutador duríssimo o Jamil Silveira. Olha esse, o Adriano tem que desligar daí. Tempo do primeiro round. Vocês já sabem, são cinco minutos. Três rounds de cinco minutos. Você vê que os dois lutadores estão muito bem preparados, João. Bem preparado. Nem a respiração fica ofegante. Adriano Martins está aí de bermuda vermelha. Está também com a fita vermelha na luva. Contra o Jamil Silveira de bermuda vermelha e detalhe em branco na lateral. Tem aí a fita azul na sua luva. No estoque Fight Combat, nós vamos evitar bermudas iguais. Fica melhor. A gente está tendo cuidado, João, de fazer o diferencial. Para que, ainda mais como é um evento de iniciante, o público possa escolher aquele com a bermuda identificada de alguma forma para ficar mais fácil, até para o aprendizado. Maravilha. Você está vendo aí Adriano Martins, campeoníssimo contra o Jamil Silveira. Agora eles estão levando mais... A trocação está sendo usada por ambos, Gilmar. E esse jebezinho direito aqui do Adriano sempre tentando afastar o Jamil. É, você vê que o Adriano guarda a esquerda e o Jamil guarda a direita. Guarda a direita, né? É o torpedo aí que está guardado, é uma arma aí. Quando pega, quando cruza, quando vem de baixo para cima, um upper pega na ponta do queixo e não tem o que fazer. Não tem bojo, Gilmar. Não tem bojo. Pode dobrar o joelho e cair. Boa luta para você. Mr. Cage 5 aqui no Centro de Convenções em Manaus, para todo o Amazonas, Brasil e mundo. O Adriano, você percebe que ele domina o centro do ringue e vai colocando, sempre tentando levá-lo para a grade. E ele bate e sai, né? E agora começou a mudar, o Jamil já começa a dominar o centro do ringue. E ele bate e sai rapidamente, Adriano, muito rápido nesse aspecto. Já mudou na posição novamente, Adriano dominando o centro do ringue. Ele faz com que o Jamil recue. Mr. Cage 5 para vocês aqui no programa Fã Esporte, TV, o fã Amazon Sátil, o melhor do esporte Amazônica. Mais um chute. Bom soco. Bom golpe do Adriano. Muito bom golpe, pegou no peito. No plexo solar do Jamil Silveira. Eu já vi algumas lutas do Adriano, Gilmar. Bom chute, low kick excepcional. Acertou e encaixou. Já caiu. Que belasco, que bom. Que bom soco do Luiz Neto.